Opa, e aí? Então, tá afim de jogar um nível que eu vi na internet Que é Wounds of Destiny Ué, o nível caiu? Ah, tá aqui Esse nível aqui que eu vi Achei interessante E vou tentar passar Opa, que é isso? Opa, basicamente Eu tava falando que a gameplay É meio discreta E bastante piscante E que tem um bug no modo prática Já que tá bugado, eu vou cortar eu jogando no modo prática Nossa, tá, esse nível É muito difícil de entender o que tá acontecendo Nossa, meu, eu gostei muito do nível, velho Os efeitos e tudo mais Não é tão difícil, demorou só 16 Deixa eu praticar de novo só pra Tá, agora O cenário sumiu É, tem um bug no modo prática É, aparentemente, esse nível Meu bug Meio não É bem bugado no modo prática Mas eu acho que o modo normal vai tá Mais tranquilo Pra jogar Nossa, porque o nível é difícil de ver Onde é que tá Eu gosto desse tipo de nível Que é bem intenso visualmente Mas Sei lá Vamos ver se eu vou ter muito problema com esse nível Cara, essa cidade é muito bonita, hein Esse nível é muito da hora, velho Mas eu acho que o nível é difícil de ver Eu acho que o nível é difícil de ver Se eu não me deu pra ver Não é muito bom Eu acho que o nível é difícil de ver Passei de nível, puto. Isso foi muito mais rápido do que eu imaginava. Porque não sei porque tá de nível médio, mas acho que é... Nossa, foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Tá bom que é difícil de ver onde caralho isso tá, mas... Demorou 33 tentativas. Nossa, foi muito tranquilo. E olha que ele ainda tava lagando pra mim, então... Não sei porquê. Tá, às vezes, é que... Nossa, muito bonito o nível, meu Deus. A cidade lá, né? O bagulho do buraco negro. Porra, muito foda. Mas, foi. Foi muito mais curto do que eu imaginava, velho. Então... Eu vou jogar... Dimo semanal, com esse daqui. Ainda falta eu passar. Só pro vídeo não ter, tipo... 4 minutos. Tá. Jogar no modo prático. Meu Deus. E aí... Que susto, porra! Tá, nossa, tá... Esse nível... Parece que demorou mais aquele outro nível. Cara, ele tem música foda. Ah, nossa. Vou ter que praticar mais uma vez. Não, tem muita... Muita parte estranha. Nível é bom, só gameplay que tem umas partes que é meio estranhas Ouço, sendo ruim Nossa, esse nível tem muita luz piscante, velho Tá, não, acho que agora que eu sei o que eu tenho que fazer Ah, agora que eu sei o que eu tenho que fazer Nossa, esse nível tem muita... Esse nível é... É da hora, mas, nossa, tem muita luz piscante Eu tô acostumado com a natureza... Que, velho, piscante desse nível Mas, nossa, desse jogo, no caso Nossa, esse nível pisca muita luz Meu zóio dói Música Nossa, segurei, velho Nossa, eu não gosto de explicar assim que tem que clicar rápido E soltar Micro-click Ai, acho inconsistente Música Música Tch, eu esqueço de segurar ali Merda Música 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 Ah, esqueci que sepem, mano. Oh, ah, esqueci que sepem, mano. Ah, esqueci que sepem, mano. Ah, esqueci que sepem, mano. Ah, lembre-se. Ah, mano, não. Ah, esqueci que sepem, mano. Ah, mano. Ah, nossa. Essa parte aqui é muito longe. Ah, nossa. 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 Ah,elujah. Que ciclo ali. Mas nossa, não sei porque, tá me incomodando agora. Pô, da hora o nível. Gameplay também não era tão ruim. Ah, é? Lembrei de outro nível também. Ué. Ah, tá. Lembrei desse nível aqui também. Que eu espero que me perseguem. Pô, vi ser na internet também. Eu não lembro direito como é que ele é. Eu lembro de ter visto e achar interessante. E querer jogar. Esse nível aqui eu acho que... Talvez eu demore um pouco pra passar. Pô, só que eu preciso aguentar. É, é... É o nível... Que porra é essa? É, esse nível talvez demore um pouco. Meu Deus do céu. Tá, esse daqui vai ser... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não faz isso comigo. Meu Deus do céu. Nossa, esse ainda é muito estranho pra mim. Meu Deus do céu. Tá, esse daqui vai demorar... Vai demorar muito mais. Cara, que da hora esse nível. Olha esses olhos velho, não é do Witchcore isso, aqueles olhos, não é Witchcore, é Dreamcore Nossa, é muito né Cara, será que isso acontece quando você usa drogas, todas as drogas de uma vez Aí acaba unido aqui Pô, mas é da hora unido velho, tem que aprender esse clipe e tudo mais, mas nossa, muito da hora unido isso Tá, acho que agora eu posso entrar de zero Vai ser complicado É, vai ser complicado Aham Aquele clipe são meio difícil também Aquele clipe é exatamente o que tá acontecendo e onde clicar e tudo mais Porque senão você não consegue perder esse nível Meu Deus, eu vou espirrar Ah O que eu tava falando Ah é, tem que saber exatamente O que eu tava falando O que eu tava falando Até dá pra tentar Jogar sem praticar, mas nossa Vai ser muito difícil Se eu sabendo onde tem que clicar já tá difícil de Entender o que tá acontecendo Ah Pior que a parte mais difícil é esse começo Aqui velho O jogo no resto do nível é bem tranquilo, mas nossa esse começo Já cortou Já cortou Se eu não morri Ai eu esqueci dessa parte completamente Ai Ai não era pra clicar Tava indo na bachira da música Mas não é 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 Como que eu Nossa eu esqueço Sempre velho Nossa que a parte tem que concentrar muito Eu não to acostumado a jogar De ladinho assim Que Deus Fui tudo bem errado ali Antes de eu ficar mais meia hora jogando esse nível Acho que Vai ser o mesmo feito que usar drogas Spawn um pouquinho pior até Ah Dá pra segurar velho Nossa era o último clique ainda naquela parte A gente é mais um Nossa não era o último clique ainda naquela parte O outro que era o último clique A gente é mais um Nossa não era o último clique ainda naquela parte O outro que era o último clique Não é Não morre de novo ali Não morre de novo ali Ah eu cliquei antes Tch 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 Quase eu morri com aquele pulo, meu deus. Nossa, como que eu morri? Por que que foi esse barulho? Deve ser feito, porque vai esse nível. Nossa, eu morri ali. Cara, nossa, aquela parte é difícil, velho. Não sei exatamente onde é que estão os obstáculos, sei lá. Nossa, não consigo ver meu boneco direito também. Nossa, esqueci dessa parte completamente. Nossa, se eu praticar, estou jogando tantos começos. Eu esqueci completamente como é que é um final. Como é que é um final não, como é que é o final. Nossa, uma coisa que eu percebi também. É que em algumas partes o boneco tem um bloco preto atrás, velho. Vai ser para destacar ele do cenário, porque é muita coisa acontecendo. Eu não segurei, velho. Aqui é o bloco preto, ó. Que eu estava falando. Alvo não, foi uma boa tentativa. Tinha passado ali, eu acho que eu... Eu passo ali, provavelmente. Então... A parte não é difícil. Nossa, eu morri para uma besteira. Nossa, é sério que eu não cliquei? Eu sou um desses. Eu sou um dos. Eu sou um dos. Meu Deus. A parte não é incrível. Seja bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.